Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1861, de hoje, sábado 28 de janeiro de 2012, vamos às notícias. Wagner Love chora e diz, quero morrer no meu irmão. As notícias transição à tarde. Agentes penitenciários também serão beneficiados. Estado antecipou aumento para policiais bombeiros. Desespero ao tentar escapar. Você vai saber a respeito do que aconteceu no prédio, na Avenida 13 de Maia, em Céu. Alvo número 1 da polícia, traficante, FB, é preso. Estas e outras notícias de cada dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site, outros tipos e com notícias do site, todos os exercícios, contornos. Hoje tem cedo da promoção de a sorte do seu jornal o dia. E mais, promoção de a sorte, todo mundo tem dia a sorte. Professor Maia Augusto Luciano de Anchieta ganhou o Moto Honda Zero. Amanhã tem nova cartela. O Jornal do Mundo começa. Estas e outras notícias do Sine Saber, vamos mais no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal o Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer honrar é burguê? Conheça o Ministério Internacional. Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra, Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, CEP 20715-003. E o telefone é o CELO, operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde, tecla 2, gravar, comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. PINHA DINHA Ao chegar ao pesqueiro, o japonês senta em uma cadeira na beira da lagoa. Pega sua traia de pesca e começa a pescar. Depois de uma hora de pesca, o japa não havia pegado nenhum peixe, mas não ficava conformado de ver um negão do seu lado que pescava um atrás do outro. Ele levantou, foi até o negão e perguntou qual era a isca que ele tinha. Corte um pedaço do pinto e coloque um anzol, disse o negão. O japa voltou para o seu lugar e fez o teste. Não é que deu certo? Pegou um, dois, três, foi pegando um maior que o outro. De repente, o japa pega seus peixes e começa a ir embora. Aí o negão perguntou. Ué, japa, já vai embora? O japa veio para ele e disse. Isca de japa acabou. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Agentes penitenciários também serão beneficiados. Estado antecipa aumento para policiais e bombeiros. Última parcela do reajuste sai 14 meses antes do previsto. Mês que vem, salário fica 10,15% maior. Nas páginas 21 e 22 do dia, veja tabelas com novos valores e meses em que serão pagos. Desespero ao tentar escapar. Apovadas ao perceber que prédio na Avenida Tris de Maio, no centro, estava desabando, quatro pessoas tentaram fuga desesperada, mas foram encontradas mortas. Os escombros já é de escape. Um corpo foi levado com entulho para Lixão, em Caxias. O comércio tem prejuízo estimado em 6 milhões de reais. Detalhes entre as páginas 4 e 9 do seu jornal dia. Na página 29, na sessão Saúde, Bangu registra o primeiro caso de dengue do tipo 4. Na página 25, na sessão Economia, aposentado há mais de 10 anos, tem direito à revisão por perdas. Na página 10, alvo número 1 da polícia, traficante FB, é preso. Ex-chefe do tráfico na Vila Cruzeiro, pego em São Paulo, é acusado de abater helicóptero da PM. Na página 47, na sessão O Dia D, Cláudia Leite está grávida. Agradeço a Deus por ser mãe novamente. Nas páginas 50 e 51, na coluna de Léo Dias, escola oferece 40 mil reais para ter Diego e Daniela Hipólito em seu desfile. Nas páginas 30 e 31, na sessão Ataque, Love chora e diz, quero morrer no Flamengo. Torcida faz festa e pede a Adriano. Flá e Flu jogam pelo Cariocão. E agora, as notícias do site ProtejaSocinhos.org Última Hora Denúncia contra Bento XVI por seu próprio anúncio, arcebispo Carlo Maria Biganò Denúncia por corrupção contra o atual Papa Bento XVI Roma O atual anúncio da Santa Sé nos Estados Unidos e ex-secretário-geral da governadoria da cidade do Vaticano, O arcebispo Carlo Maria Biganò denunciou em uma carta a Bento XVI A corrupção e má gestão na administração vaticana, informou hoje a imprensa italiana O arcebispo denunciou, segundo Jai Milanes, que no Vaticano trabalham sempre as mesmas empresas O dobro do que as outras de fora, devido a não transparência na gestão dos contratos de construção e de engenharia Também denunciou, entre outras, que a fábrica de São Pedro, que se encarrega da manutenção de edifícios vaticanos Apresentou uma conta astronômica de 550 mil euros pela construção do tradicional portal de Belém Que foi colocado na praça de São Pedro em 2009 Biganò denunciou também que os banqueiros que integram o chamado Comitê de Finanças e Gestão Se preocupam mais com seus interesses do que dos nossos E que em dezembro de 2009, em uma operação financeira, queimaram, ou perderam, 2 milhões e meio de dólares O prelado relatou em sua carta ao Papa Que durante sua gestão observou que o Vaticano passou de 8 milhões e meio de perdas em 2009 A um benefício de 34,4 milhões em 2010 Os diários Coreia della Sera e Libero Cotidiano publicaram extratos dessa carta Divulgada pelo condutor do programa L'Intocabile, ou Os Intocáveis Do canal de televisão privado La Sette Gianluigi Nuzzi Que dedicou hoje o espaço a este tema Segundo Nuzzi, citado por Libero Cotidiano O arcebispo italiano dos 70 anos enviou uma carta a Bento XVI em 27 de março de 2011 Onde se lamentava das corrupções e privilégios que havia visto Antes de se assumir o cargo de secretarial da governadoria em julho de 2009 Beatissimo Padre Se fosse transferido, ou se eu fosse transferido a outro posto Causaria confusões em todos aqueles que creram que era possível sanar tantas situações de corrupção e prevaricações A tempos situados na gestão das diferentes direções da administração vaticana Escreveu Bigano ao Papa Segundo Nuzzi Em outra carta Segundo Coriê de Alciera Bigano escreve Jamais teria pensado em estar diante de uma situação tão desastrosa Que apesar de ser inimaginável Era conhecida por toda a cuia Segundo Nuzzi Bigano com sua política de rigor Ganhou muitos inimigos E que por eles foi tirado da governadoria E enviado como nuncio Ou embaixador Aos Estados Unidos Cargo para que foi nomeado No dia 19 de outubro do ano passado Um homem honesto Entre uma organização criminosa Ou um criminoso que não ganhou só a parte do bolo e quer cobrar vingança Como seja Jesus Cristo Homem profetizou a queda da grande ameira E isso são tremões Os alicerces de uma instituição corrupta Logo veremos seu fim E agora As notícias do site O Fuxico A atriz francesa É presa nua E intoxicada Em rua de Paris Lausme É filha da atriz Nathalie Bay E do ator e cantor Johnny Halliday A atriz francesa Lausme Filha de dois grandes artistas Nathalie Bay E Johnny Halliday Foi presa Na manhã de ontem Sexta-feira de 27 Andando nua Pelo quartier Latam Em Paris A polícia havia sido chamada minutos antes por pedestres que passavam pela rua Furstenberg Informando que duas mulheres exibiam seus corpos na sacada do segundo andar de um prédio Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a atriz andando nua pela rua Laura estava alcoolizada e sob efeito de substâncias não identificadas A atriz foi presa e liberada 45 minutos mais tarde Na quinta-feira Anteontem né Laura participou da décima edição do Dinner de la Mode Contra Le Cidat O Dinner de la Mode Contra Le Cidat Um jantar atual Organizado por uma entidade de combate à ICE E a Federação Francesa de Costura E que acontece geralmente durante as semanas de moda de Paris E agora a última do jornal André Amorim E ao show do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Chega ao fim O casamento de Patrícia Pilar e seu ônibus Os dois estavam juntos desde 1999 Patrícia Pilar e Cílio Gomes Não estão mais juntos A assessoria de imprensa da atriz Confirmou o fim do casamento de mais 10 anos Ao Fuxico Nesta terça-feira De acordo com o jornal Diário de São Paulo Patrícia e o Político se separaram no fim do ano passado Mas somente agora o rompimento veio à tona Em 2002 Cílio ficou ao lado da atriz Quando ela foi diagnosticada com câncer de mama Na ocasião Ele cancelou vários compromissos para ficar com Patrícia Cílio Gomes já foi casado por 14 anos Com Patrícia Gomes Com quem teve 3 filhos Lívia, Cílio e Yuri Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho fica por aqui Um beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã se você quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Vem dar o dia da tua vida E você quiser ver o seu aniversário